Música 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 Meu Deus 3 seguidos Música 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 Matei 3 já Música 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 O que é eles? Ai ai, eu vou ter que correr 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 Para, sai da frente Ai, tem um cara aqui Não, vai, atalham Não, vai Estão derrubando E destino E sent desperdício Ai, tem um vencedor E aí, começou de ir Não, não tem um ação �jam toch Matem, matem, matem Matem, matem, matem Matem Mano, eu pus três no chão aqui, mano, três Entrou por dentro Não, eu curo o cara aqui, mano Três, dois no chão Três tiros aqui, mano, sem mira Terrubei Terrubei de novo Eu vi Terrubei um, tem outro Tem um, tem outro Um, tem um, tem um Tem um, tem um Um, tem um, meia Um, um, um Um Ah, vou morrer aqui O cara começou a atirar no mim na van Não descia, correu Deu um tiro e correu Caralho Caralho Calma aí, galera Calma aí Caralho Calma aí Ok. Tchau, tchau. 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 Tchau.